E aí, meus amigos, a prova viva de aqui de um Fiat Argo, que vocês não precisam colocar a G5 pra lacrar seu carro, ó. HP 14 em todos os vidros desse carro, é o G20 HP, uma película da Sun Protect, ela tem metal na composição, então dá esse brilho maravilhoso. Olha que lindo fica o carro, cara. Show de bola em todo o carro, ó. E eu quero desafiar vocês aí que falam que G5 escurece mais. Mas tenta enxergar dentro desse carro, duvido. Tá super lacrado. Visibilidade por fora, nenhuma lá dentro. E aí você tem a privacidade interna e a visibilidade interna, que é maravilhosa. Olha aí, ó. Olha a visibilidade do HP Sun Protect. Película nacional, essa película é brasileira, meus amigos, é isso. Ela é fabricada em Curitiba, na fábrica da Sun Protect, lá em Curitiba, tá? É um material excepcional, tá bom? Contatos pra Sun Protect, tá aí na descrição do vídeo. Entre em contato, conheça o trabalho do Abraão, que é um material de alta qualidade que eles fazem lá na Sun Protect. Uma fábrica maravilhosa que eu pessoalmente conheci. Grande abraço a todos, valeu. Tudo de bom pra vocês. Esse ficou show. Quando ficar show, é legal demais. Valeu. Tchau. Tchau.